Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje continuando o vídeo de ontem, né galera? Tamo aqui no servidorzinho FURIA, bem, o último servidor do ano aí, né, bem. Pelo menos o meu, né, tropa? Trouxe o desbomba-olho aqui, galera, na base do meu vizinho, só pra mim dar uma bisolhada, tropa. Só pra dar uma bisolhadinha, né, galera, pra ver se aparece alguém. Se não aparecer, eu vou meter ele em raiva. Se não aparecer ninguém, já sabe, né, tropa? É, galera, até agora não apareceu ninguém. É que tem um cara aqui, tropa, ele tá online e ele tá aqui dentro da base, né, ele tá online. Então eu pensei, vou colocar as dez bomba-olho lá só pra ver se ele vai aparecer. Se ele não aparecer, eu termino de raidar. Vou fabricar as bomba-olho aqui agora, né, galera? Falta 92, eu já tinha colocado duas antes. Tava com dano, na verdade, o teto já, né? Ixi, deu pra fazer 74 só. Tirar o sulfuro das forças e colocar carvão. Bom, galera, eu tive que cancelar as bombas que tava fabricando ali, tropa. Guardei de volta o luxo no baú. E eu escutei um barulho de tiro aqui, galera. Parece que tem uns caras querendo fazer a build. Ah, viu? Não, porque querendo fazer a nuclear, né, tropa? Em frente, é a minha base, né, galera? Isso eu não posso deixar bem, de forma alguma. E eu já vou meter ele o counter-ride. Latim! Aí pulando igual uma gazela. Vem com muita calça. Ó, já tão aqui, tão os dois, tropa. Eu achei que um tava se matando. Eu não tava matando o outro, né, galera? Mas não era, não. Depois que eu fui perceber que ninguém morria, e era o bicho, tropa, que eles tavam atirando. Olha lá, ele, ó. Vai bater, né? Libera dano. Eu corto dois, mas minha fonda deve tá com 70. Então, libera dano, morreu a bosta. Se vocês me matavam, eu volto na barra do dano e pego um SMG, galera. Ah, errei muito tiro, tropa. Voltei, galera. Voltei aqui na... Fui lá na base, voltei rapidinho, peguei um SMG, e agora equipei a roupa de osso, né, tropa? Antes eu tava pelado, só com a 12. Arrisquei, né, galera? E agora eu já vim aqui, só que o problema é a máscara, né, tropa? Tô sem máscara. Ó, eles tão aqui perto. Latim! Tá pronto pra perder o luxo pro afojo. Olha lá. Oi, Platinobiski! Tô te vendo ainda, hein? Então, vamos para a libera dano, libera dano, libera dano com o meu suco de onze, oito, meu Deus do céu, mais uma, você morre, Platinobiski. Eu sei que você tá com 70 de invista da libera dano, libera dano, morreu a bosta. Morreu. Acelera, busca a flores, rila kit. Rila kit, coisa nenhuma, você é muito ruim, Platinobiski. Você vai morrer com a bosta, libera dano, morreu a bosta. Que não respeitou, Fabem. Muito obrigado pelo luxo, a minha gente é nóia. Agora morre logo que eu preciso da máscara. Eu preciso da máscara. Boa equipa. Bandagem. Nossa senhora, galera. Dez de vida. A base desses caras aqui é aqui do lado, Tropa. Qualquer um que morrer aqui pega o loot. Mas esses caras não eram inimigos não, Tropa. Eu jurava que esses caras eram inimigos. Ué, eu não entendi essa agora não, Tropa. Pra mim esses dois caras não eram amigos, eles eram inimigos. Agora tá os dois fazendo sala de cartão junto. Bom, eu não entendi essa não, galera. Bom, é bom saber também, né? Eu achei que eram duas bases separadas, agora eu já sei que os dois moram na mesma base. Ué, é aquele negócio, né, galera. É o Platinum que se junta, mas afinal, vamos ser amigos, mas você na sua base ou na minha, né? Aí ninguém passa a senha pra ninguém, ninguém confia em ninguém. Platinum. Bom, vou sair logo daqui, galera. Vou encher minha vida primeiro, né? Que é com certeza, galera. Pode ter certeza absoluta. Eles vão voltar aqui. Esses caras aí, geralmente eles não aceitam perder, né, Tropa? Eles não... Ainda mais que morrem pra um solo, assim. Dois contra um. Aí eles ficam loucos. Eu não aceito, eu não aceito. Três, vai na base, chama mais um. Aí vem três, quatro, cinco. E vem com arma melhor, roupa melhor, esse tipo de coisa. Ó lá. Olha o Platinum, libera-dama, 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 libera-dama. Aí vai que puxou a dobe. A ferra lá, vou ter libera-dama, morrer com a bosta. Tem mais um aí. Olha lá. Falei, vem três agora. Libera-dama, libera-dama, morrer com a bosta. Que nem respeito, ó, meu. Agora ficou um trem, gazela aí, ó. Eu falo, Platinum, não adianta, Platinum, ó. Vai treinar. Treina, Platinum. A quantidade não é qualidade. Eu já falei pra vocês, bem. E eu já falei também. Você já sabe como é que o Alpha joga. No rush de bocão, eu vou atirar... Ó, tava de fama ainda por cima. Eu vou atirar até acabar a munição, por exemplo. Porque eu não vou tirar o dedo, não. Eu só vou tirar o dedo pra trocar... Pra apertar o dedo na outra arma. Enquanto você não cair, não finalizar, Ah, não vou atirar o dedo do gatilho. Eu não tenho... Eu tirei, galera. Aquela mania. Tem muita gente que tem uma mania. Ó, a mochila cheia, galera. Pra quem tava só com uma doze... Bom, galera, voltei aqui agora. Vamos terminar o nosso raid, né, bem. Eu trouxe mais vinte bombolas só, galera. Mas eu já... Eu deixei a outra conta ali na base fabricando. Beleza. Ah, vamos! Boa. Não quebrou nada em volta, não, galera. É que eu tô com... Com receio de quebrar alguma parede de fora aí. Algum teto. E aí apareceu os donos da base, né, trofa? É, que nem eu tava com a profeira. Eu tava com aquela mania, né, trofa? E... Ah, vamos! Você dá um tiro e recarrega. Dá um tiro e recarrega. E essa mania aí. Agora quebrou o teto. Não deu nada mesmo. Não tirou nada. Vamos buscar o resto das bombas agora tudo. E vamos meter ele em raid, bem. Terminar o nosso raid logo. Ninguém apareceu até agora. Vai acordar na praia. Então, galera, aquela mania que você tem, trofa? Praticamente todo mundo tem essa mania, né? Dá um tiro e recarrega. Dá um tiro e recarrega. A arma tem 30 munição. Aí a gente vai lá e dá um tiro, trofa. Tem 29 munição no pente ainda. E a gente vai e coloca pra recarregar. E bem na hora aparece alguém, né? Aí você acaba embananando, né, Platinov? Você não sabe se recarrega ou se para de carregar pra atirar. Enfim, você acaba sempre morrendo, né? Porque você tá ali recarregando a arma em vez de atirar, né? Mesmo, Platinov? Em vez de prestar atenção no cara que tá te ruxando de bocão. E eu acabei com essa mania aí, galera. Consegui finalmente, né? Acabar com essa mania. Então eu, é... Eu não fico recarregando e atirando. Quer dizer, atirando e recarregando. Eu atiro até acabar a munição, trofa. Se eu vejo que não tem mais ninguém, acabou o PVP, tipo de coisa. Aí sim, eu recarrega a arma. Aí depois eu heal o kit. E atrás do cover, né, trofa? Nunca fico no aberto. Opa! Já trouxe até um baú, trofa. Tem que encher o baú de loot, né? Abama! Já trouxe até um baú que é pra guardar o loot dos platinhos. Então eu tenho certeza que nessa barra tá quente mesmo. Ah, bamba! Já que sobe. É, galera. Os caras com certeza tá off. Porque até agora ninguém apareceu. Já que deu o tempo de queda que volta. Abama! Ó, agora falta pouquinho. Falta dois, dois, eu acho. Boa, já foi esse. Belezura. Cadê o gabinete? Gabinete, gabinete, gabinete. Ixi, galera. Baú de madeira. Nossa, que bonito esse gabinete. Ó, acho que o TWD tem esse gabinete aí, ó. Ah, bamba! Beleza? Platinha, nossa base é minha, bem. É, galera. Deu merda, viu? Aqui você já vê que deu ruim, trofa. Baú de madeira? Meu amigo. Prejuízo, trofa. Baú de madeira é sinônimo de prejuízo. Um platinha cheio das skins, ó. Tomara que ele tenha uma skin da praia, né? Porque é pra lá que ele vai, bem. É, galera. Bom, eu espero que tenha luxo, viu, trofa? Mas não sei, não. Com certeza não vai ter luxo aqui, não, galera. Essas bases com baú de madeira aí, ó. Pode ter loot aí que for, galera. Não tem como guardar muito luxo em baú de madeira, não. Não cabe nada nesses baúzinhos. O cara vai dar uma chapa, uma engrenagem, uma mola, um cano. Ele já era, já encheu um baúzinho. O ferro mesmo, pra queimar, não vou levar, galera. Vou levar só o ferro que já tá queimado. Então o ferro aqui ainda tem que queimar na força. Opa, dois, quatro, cinco cadiste por, boa. Ó, mais ferro também. E nada de upar a base, né, tropa? Eu não entendo esses platinhas, viu? Bom, mas apesar que ficou off também aí, ó. Tá falando? Tem loot nenhum aqui, galera. Vou colocar um baú grande meu aqui. Vou juntar tudo que tiver nesses baúzinhos pequenos, tropa. Aí depois eu já corto o vídeo e já mostro pra vocês o que eu consegui de loot, tá? Que eu olhar um por um desses baúzinhos aqui vai demorar um século, tropa. Aí, galera, deu uma separada já no loot. Eu já vou levar o loot mais importante, né? O loot que não é tão importante. Vou deixar aqui no baú. Depois eu busco na outra viagem, né? Mas é isso aí, galera, ó. Pra quem eu tava precisando de ferro e steel, né? Steel não deu tanto assim, não. Deu 273, né? Porque eu vou fazer minha base ainda, galera. Eu tenho que fazer aquela base que eu sempre vou usar agora, aquela base pirâmide, tá, tropa? Eu posso modificar ela, alguma coisa assim. Mas a fundação, ali, aquela parte da fundação, eu vou usar ela. Falando nisso, é... Provavelmente na semana que vem eu já trago pra vocês aí, tá, galera? Aquele modelo de base lá. A construção passo a passo dela, como que fabrica aquela base, tá, galera? É um novo modelo de você fazer a base 3 parede, tropa. É a mesma base 3 parede, porém eu uso ela como pirâmide, tá? Mas é a mesma base 3 parede que você fazia lá, que o jogo arrumou, não tinha mais como fazer. Eu simplesmente arrumei um outro jeito de fazer, tropa. E a partir desse modo lá que eu vou mostrar pra vocês, dá pra você fazer outros tipos de base, é... Do seu gosto. E dá pra você inventar qualquer tipo de base, galera. São 3 paredes. Lembrando, tropa, 3 paredes, uma dentro da outra, né? Fora as outras duas paredes que entram fora. E mais uma vez, os outros 4 tetos, que tem um e 5 também, grudadinho ali, né, tropa. Uma base realmente muito apelona, tropa, muito apelona, grudadinho. Provavelmente, se eu for postar o vídeo, não vai demorar muito, o jogo vai arrumar também, né? Mas, enquanto o jogo não arruma, a gente vai usar esse bugzinho, é, Platin? Ah, o boost. Tá dando liberação aqui, né, procurando base pra raidar. Passei aqui perto do shop, pra poder pegar combustível, o Platin me matou, voltei. Eu tinha cama aqui perto, eu voltei lá na base, peguei uma doze, e agora eu voltei, que não vou matar ele. Aí, Platin? Matou o outro aqui agora, ó. Ih, a massa só tem duas balas, acabou as balas já também. Ah, vai no cutelo mesmo. Platina, ó, a Tramontina, bem. Já sentiu o poder da Tramontina? Tramontina, Tramontina. Plim, plim. Nossa, só na bundinha do Platinóvis. Tamo na, na cachola. Como que é o nome dele? Sem hora. Meu Deus. Ah, a arma que ele tava, é aquelas de, de neve. E neve já tá quase na tarde já, né, Platinóvis? Bom, então é isso, vamos procurar outras bases pra raidar. Sei que você queria o vídeo de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 3 horas de vídeo, né, Platinóvis? Mas o Alvo tá viajando já, Platin. Nesses vídeos aqui, o vídeo já tá gravado, tá bom? Mas não se preocupe, o vídeo não vai parar. Valeu e tchau, obrigado. Fui, até amanhã, Platinóvis.